Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson e estamos, então, finalmente com o Ostre. Vamos iniciar aqui um novo jogo do que será uma grande série em nosso canal. Bom, para começar, nós temos aqui cinco opções de mapa para iniciarmos. Vamos ver uma que tem uma diversidade um pouco interessante aqui. Quem sabe essa última tem um rio um pouco mais largo, com alguns afluentes. Aqui já é mais um pedaço de mar, talvez, então, um fjord aqui, né? Aqui apenas dois rios, aqui um rio que divide com uma ilha no meio. E, bom, esse aqui é o menos variadinho. É, acredito que esse aqui seja um pouco mais variado, apesar de que esse aqui tem uma ilha. Eu gosto da ideia de trabalhar com ilha. Mas, enfim, vamos trabalhar com esse aqui que eu acho que é o mais interessante, talvez. Bom, já vou dar uma pausa aqui logo no início. Essa série, pessoal, ela vai ser uma série um pouco também como um tutorial, um pouco de dicas aí para o pessoal que vai começar a jogar esse jogo. Acredito que alguns vão começar, porque realmente é um jogo bem bacana. Infelizmente, não tem promoções dele tão cedo aí na Steam. Mas, é um jogo também que vai demorar tempo para você conseguir ter todo ele. Enfim, já falei mais sobre isso no nosso primeiro episódio, episódio 0. E, agora sim, vamos lá. Temos aqui o nosso mapinha. E a primeira coisa que nós temos que ficar atentos são os recursos. E nós podemos ver que, aparentemente, os recursos importantes que temos aqui é árvore e água. Olhando aqui no nosso mapa, a gente pode clicar para ir na região que a gente pretende, acha mais interessante. O mapa é para ser assim. Mas, ele adianta um pouco mais, né? Porque, ó, esse desenho aqui, acaba aqui, né, ó. Então, ele se estende um pouco mais o mapa para cá. Legal, tá? O mapa se avança um pouco mais do que está ali. Não sei se é jogável. Ah, não, ó. É só até aqui que é jogável. Ah, tá. Então, tá bom. Então, legal ficar atento com isso aí. A região jogável é só onde está com essa linhazinha aqui, tá? Pelo menos, por enquanto. Vai que ele mude algo assim. E aqui, o nosso limite se estende até aqui. Bom, então, uma vez que você fez isso, viu os limites do seu mapa. Então, a gente percebe que, na realidade, acaba que tem uma ilha aqui, né? Tem essa ilhinha daqui. Então, legal, gostei. Mas, pessoal, eu vou começar na região continental. Acho que é mais interessante começarmos a cidade numa região maior. Nessa região aqui que é um pouco mais interessante, maior para a gente trabalhar. E, ao mesmo tempo, também tem água. Então, essa clareira aqui, ó. Acho que é uma boa região para iniciarmos nossa cidade. E essa é a primeira coisa que você pode fazer. Começar aqui o nosso acampamento. E vamos iniciar. Eu vou deixar essa região para fazendas. Ih, ó. Aqui já é o limite. Eu vou deixar essa região aqui para fazendas. Eu estou achando que esse mapa aqui, ele vai ter pouca região para a gente construir, tá? Mas, tá bom. Então, pensei que ia ser um pouquinho maior. Mas, vamos lá. Então, a gente coloca aqui o nosso acampamento. Já era. Primeira vez que a gente coloca o acampamento. Só tem essa construção inicial que nós temos. Ela já vem com alguns habitantes, tá? Homens e mulheres e crianças. Cada um com a sua função distinta. Os homens, eles trabalham em certos setores. As mulheres em outros. E as crianças, elas apenas dão trabalho, né? Bom, aqui qual é a construção que nós temos? Nós temos o centro, que nós vemos a nossa população. No momento, nós temos, então, 18 adultos e um já trabalhando, que é o nosso prefeito, tá? Inclusive, é esse cidadãozinho aqui, o mayor. E nós também podemos ver aqui a nossa economia, tá? Que o nosso principal recurso é a grana, o dinheirinho aí, que é o nosso recurso mais importante. E depois, nós temos aqui ao lado um depósito. Esse depósito aqui, ele é temporário. Ou seja, uma vez que acabam esses recursos, ele termina e já era. Aqui nós temos um estacionamento de carrinhos de trabalho. Temos também aqui um acampamento. Um banco, né? Um banco aí, bem singelo. Um poço. Esse poço, você pode filtrar ele para ser para cidadãos ou para a sua produção. Lembrando que poço, muito perto do rio da BO, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso também. E aqui nós temos as casas, tá? As tendinhas, que são casas temporárias. E temos ao todo, então, oito casas e cada casa atende uma família. Oito, não, nove casas, né? E cada casa, cada tenda atende uma família. E aqui você consegue ver qual é a família, tá? Tem as criancinhas e tal. Pois bem, o pessoal nessas tendas temporárias, tá? Olha só, a tenda, se você clicar aqui, você tem um pouco mais de dica, né? É uma casa temporária para os fundadores da cidade. E dali eles vão para a casa uma vez que você coloque a casa. Contudo, eles vão embora se não tiver casa disponível para eles antes do inverno. Ou seja, isso é nosso principal foco agora, construir casas para o pessoal, tá? Bom, e onde que vai ser a nossa primeira vila? Lembrando que a gente consegue vir só até... É só até aqui, né? Que a gente vem? Poxa, queria que fosse um pouquinho mais. Mas tá bom, vamos construir a nossa vilinha aqui, ó. Primeira vila nessa regiãozinha aqui. Então, casas. E aqui, o que nós podemos aprender com as casas? Vamos lá. Cada casa pode espetar apenas uma família que consiste, então, em um casal, os seus pais, crianças que não são casadas. E quando a criança atinge a sua idade, uma idade suficiente, ela pode, então, criar a sua própria família se tem mais casas disponíveis. E as pessoas mais velhas que vivem sozinhas, elas podem voltar a morar com os seus filhos. Interessante isso aí, né? Realmente como funciona mesmo a dinâmica de uma família. Se a casa tem jardim, o seu proprietário pode, ali, então, fazer a sua própria comida para vender ou para o consumo pessoal. Maior o jardim, mais eles podem produzir. Os produtos para os cidadãos são comprados nos celeiros, né? E também nos postos de... nas lojinhas aí, nos postos de troca, enfim. As taxas da terra são calculadas de acordo com a área da terra, excluindo a casa nela mesma. Ou seja, talvez se a casa não tiver jardim, então, não vai pagar taxa. Mas se ela tem, ela vai pagar uma taxa de acordo com o terreno. E você pode mudar o imposto de acordo lá no painel de economia que a gente viu na prefeitura. Os aldeões, então, eles aquecem as casas deles com madeira, com lenha, né? Que você pode comprar no mercado próximo ou diretamente na madeireira. E se eles não fazem a própria comida deles, então eles podem encontrar isso no mercado mais próximo. Beleza, isso é tudo o que a gente precisa saber sobre as casas. Tá? Aqui é a mesma coisa. A diferença é que aqui tem jardim e aqui não tem. Bom, para começar, como a gente não vai fazer mercado tão cedo, a gente quer um início aqui mais tranquilo, vamos construir as casinhas, tá? Nove casas com o jardimzinho, tá? E como a gente constrói? Por exemplo, aqui. A gente pode apertar F1, por exemplo. E ao apertar F1, a gente agora pode brincar um pouco aqui na construção, tá? Eu clico aqui e agora, ó, eu posso brincar um pouquinho, deixar a casa mais para trás, por exemplo. Fazer aqui um jardim um pouco maior para ela, tá? Então, a gente pode fazer uns esquemas interessantes aqui. Vou deixar um jardim um pouco diferentão, né? Vamos lá. Essa aqui é a primeira casa e depois que a gente fez isso, a gente aperta para poder construir ela com o Enter, tá? Já era. Aqui está a nossa primeira casa a ser construída. A parte legal desse jogo, pessoal, é que a gente pode realmente fazer ao nosso bel prazer, tá? Então, e aqui mostra já onde está a nossa outra casinha e tal. E como que a gente vai fazer, pessoal? Vou construir aqui meio aleatório mesmo, tá? Porque naquele passado, o pessoal não pensava na rua, não, não. Não é tão assim, não, tá? Aqui é só uma vila e eles constroem onde acharem mais aprazível para eles. Bom, essa casinha aqui... Ei, construí ela padrão. Demolir isso aí, apertar play. Não queria fazer essa casa aí. Pronto. Quero fazer bem bonitinha cada uma das casas. Essa casa aqui, ó. A gente aperta F1 de novo. E aqui, a gente pode girar ela também, tá vendo? Olha que massa, tá? Então, essa aqui eu vou pôr meio que na entrada, ó. Com R eu giro para um lado, com T eu giro para o outro. Então, eu vou pôr meio que a casa aqui na entradinha, tá? E aqui o terreno dela. Eu não vou deixar quadradinho, não, tá? Acho que não tem graça deixar o terreno quadradinho. E aqui, puxar um pouco para cá. E a casa em si, a gente pode fazer ela um pouquinho aqui, ó. Deixar isso. Eu quero deixar ela com essa parede aqui, ó. Pronto. Olha que massa. Então, aqui temos uma casinha. Aqui temos a segunda. E agora, a gente aperta Enter. E eles vão construir ali a casa. Show de bola. Temos duas casas já construídas, né? Pedindo para ser construídas. E agora, pessoal, rapidinho. Eu vou posicionar as outras sete casas que nós precisamos. Mas, antes, tem um detalhe ainda muito importante. Olha só. Construir a madeireira. Eu esqueci desse detalhe aí, senão vai acabar a madeira, né, pessoal? Então, olha aqui. Forest de produção. Bem aqui. Tem muita madeira nessa região toda. Então, eu vou colocar a madeireira por aqui, ó. Vamos fazer para construir isso aí primeiro. É. Esqueci disso aí. E agora, a gente pode até colocar na prioridade aqui, tá? Primeiramente, começar a construir essa aqui, tá? Então, a gente pode pausar as outras e o pessoal agora vai focar em construir a nossa madeireira. Esqueci desse detalhe aí. Enquanto eles vão construindo a madeireira, demora um cadinho para isso acontecer, eu vou posicionar aqui as outras casinhas, tá? De um jeitinho mais aleatório. Quem sabe até possa colocar uma casa aqui perto da madeireira. Até vou fazer isso. Deixar uma casa aqui como se fosse o rapaz que trabalha aqui, né? A família que trabalha aqui, que depende da madeireira. Eu vou colocar aqui a casinha para eles. Já até fazendo fronteira aqui. Deixar meio assim. Deixa eu ver. Isso. Aqui eu aperto F1. E eu posso posicionar. Eu gosto de mudar um pouco a casa de lugar. E mudar aqui. Deixar assim. Bacana. Terminamos aqui essa casinha. Olha só, pessoal. Eles trazendo para a gente o nosso recurso. Tá? Eles pegam aqui, então, do depósito. E vem trazer. E nós temos aqui também. Todos eles aqui no nosso camp center. Nosso centro aqui mostra quais são os construtores que nós temos. Nós temos cinco construtores, então. E nós podemos empregar mais dois aí. Beleza. Então, todo mundo agora vai construir. Todo mundo vai trabalhar para construir um pouquinho mais rápido. Os nossos edifícios aqui, tá? E primeiramente, vamos começar por nossa... Olha só que bacana. Como é feita a construção, pessoal. Essa parte aqui para mim... O som não bate tanto. Mas olha só. Ele trouxe uma madeirinha e colocou uma fundação. E assim vai. Eu vou deixar aqui para vocês verem isso aqui um pouco acelerado. Deixa eu acelerar a velocidade aqui um pouquinho. Não vi um jogo assim ainda, pessoal. Isso aqui é relaxante, tá? Olha que massa. Toda a fundação, independente de como tiver o terreno, a fundação vai sendo feita aí. Isso aqui me chamou muita atenção no jogo, como é feita a construção. Detalhe, detalhe, pecinha por pecinha, né? Lembrando que aqui é a nossa madeireira. Já estamos em março, tá? Aqui nós temos o nosso ano, então. Enquanto a madeireira é sendo feita, vamos ler um pouquinho mais sobre ela também. O pessoal já terminou de trabalhar ali? Calma aí. Vamos colocar aqui, então, contratar. A gente pode contratar dois, pelo menos. E aqui eu vou despedir um daqui, tá? Cadê? Despedir um com o botão direito, eu acho. Isso, despedir um dali pra que venha trabalhar aqui. Será que vai aparecer? Despedir mais um. Isso, pronto. Temos dois aqui agora. É esse que eu queria. E aqui, pessoal, tá faltando barro, tá? Deixa eu deixar no play só. Faltando barro, um detalhe bem importante. E pra isso, nós temos que construir, então, o clay pit. Que é isso aqui. E eu vou construir ele nessa regiãozinha aqui, ó. Perto da água. Tá? Na realidade, é um negócio meio feio de produção. Eu vou construir ele aqui, ó. Que é perto das casas também. De onde a gente vai construir nossas casas. Que ele precisa mais pras casas. Então, eu vou deixar aqui. Tá? Enfim. Vai ficar meio feião ali. Mas, é útil. Colocar isso aqui agora no princípio. Sem clay, o pessoal não vai muito pra frente. Inclusive, eu vou ler sobre isso aqui pra vocês agora, ó. Apenas um local para eles produzirem argila, tá? Mais nada. É só pra isso. Bom, agora o forest. Vamos voltar aqui. Olha só. Os nossos, então, madeireiros ali, né? Os lenhadores. Eles cortam as árvores para madeira, né? E também lenha. Para produzir lenha também. Bem, ao menos dois trabalhadores precisam para poder cortar as árvores, pessoal. Ou seja, pelo menos dois. Um só não vai conseguir cortar uma árvore. Importante isso aí, tá? Então, tem que ter dois lá trabalhando. Você também pode remover alguma árvore em específico. Clicando nela e clicando, então, em remover. Bom, e a forest também serve para vender lenha. Mas apenas se tiver trabalhador nela, tá? Ou seja, dois ou mais para cortar, mas se tiver só um, ela serve para vender também. E para crescer novas árvores, você precisa, então, clicar na parte de produção, plantar árvores. E ali você vai designar um campo para isso, um campo de reflorestamento. Então, tem essa mecânica aí também. E as árvores, elas vão plantando, vão crescendo nessa área. E algumas vão terminando antes ou depois, enfim. E uma vez que plantaram as árvores, você pode remover esse campo e depois fazer um novo e assim por diante. Tá? Esses campos de reflorestamento, então, são feitos com o tempo, enfim. A gente vai descobrir um pouco mais dessa mecânica quando for preciso. No momento, tem árvore pra caramba pra gente. E se tiverem muitas marcenarias pertas aqui na cidade, uma perto da outra, as árvores serão, então, plantadas mais próxima, daqui estiver mais próxima delas, tá? Fechando aqui, esse é o papinho que tivemos a respeito da marcenaria aqui. Agora sim, tá? Estão construindo. A gente pode dar play, inclusive, nas outras aqui também, para o pessoal começar a levar material pras outras casinhas aqui. Bom, olha aqui a argila. Tá? A argila não precisa de mais nada. Ela simplesmente tem que ser pega aqui no terreno. Não tem um terreno específico pra ela, tá? Ó, os caminhos aqui já estão começando a serem feitos. De acordo com a necessidade do povo. E aqui nós vemos as mulheres. No momento, as mulheres estão desempregadas, pessoal. Isso mesmo. Bom, a gente pode, daqui a pouco, dar emprego pra elas. Mas isso eu vou entrar com vocês no nosso próximo episódio. Esse aqui, apenas o nosso início, então. Primeiramente, precisamos colocar a forestry. E depois, construir, então, as casinhas. E agora, um minutinho só que eu vou construir, fazer uma mini vila aqui para o pessoal e já volto. Ah, lembrando que na hora de construir, a gente tem que ficar atento aqui, pessoal. Aonde está o portãozinho de entrada, né? Isso é bem importante. Pessoal, aqui nossa primeira casa já tá pronta, tá? O pessoal já veio pra cá. E olha só que bacana. A família se moveu pra cá, né? Se mudou pra cá, se moveu. Se mudou pra cá. E já está cultivando em seu jardim. Ah, aqui atrás estão plantando alguma coisinha. E aqui na frente, outras coisas. Enfim, tá aí o seu primeiro jardim. Então, nós temos uma casa feita e mais oito a caminho. Então, aí, só terminar tudo isso de ser feito, tá? A construção da casa, o fogãozinho, a lenha dentro dela. Bem bacana. E olha só como é o design dessa casinha aqui, tá? Tem as duas janelinhas aqui, a porta, o lado de cá. Tem o que lá de cá? Não consigo enxergar direito. Aqui nós temos outras duas janelinhas. E aqui, olha, a gente percebe que tem um pouco de diferença. Terminou mais uma casa, tá? Tem um pouco de diferença o design dela pra essa aqui, ó. Tá vendo? A família já se mudou também. Ó o design. Duas janelinhas aqui. E aqui tem só uma. Então, tem uma leve diferença de design. Bem legal ver isso aí. Apesar de que a gente não escolhe qual é a casa que vai ser feita. Mas eles mudaram um pouquinho, né? Uma variação pequena. Mas é uma certa variação. E isso é legal de ver também aqui dentro do jogo. Pessoal, a gente também pode clicar aqui depois pra eles se mudarem. Olha só que legal. Tá? Propor pra eles se mudarem pra onde. Aí você seleciona uma casa, tá? Então, dependendo, por exemplo, se fulano trabalha em algum lugar. A gente pode falar assim. Ei, vem se mudar pra cá. Vem se mudar pra lá. Tá? Então, interessante isso aí. Por exemplo, se eu quisesse manter o trabalhador daqui ali, né? Aqui, ó. Ele trabalha no camp center. No caso, esse aqui é o nosso prefeito. Olha que bacana. Tá? É o prefeito que mora bem ali, ó. É esse mesmo. Nazar. O nosso prefeito é o Nazar. É isso mesmo. Então, o prefeito foi o primeiro a ter casa pra ele, ó. Que coisa boa, hein? Faz dois meses já que ele tem casa. Então, enfim. Pra variar, né? Os políticos aí tendo a preferência. E a gente já consegue ver que duas casinhas sumiram. Estamos em junho já, pessoal. Realmente, o pessoal constrói bem devagarzinho. Deixa eu ver se dá pra contratar. É, tem mais um contratado ali. Maravilha. Acho que... É, vai ficar vacante esse espaço aqui. Mas, tá bom. Dois trabalhando ali. Né? Restante aqui, tá? O bom é que, assim, todas as famílias têm emprego agora, tá, pessoal? Aqui, ó. Seis adultos aqui. Mais dois aqui. E o prefeito, as nove famílias, todas com emprego agora. Isso é bem importante. Darmos emprego pra todo mundo. Tá? Senão eles podem passar fome. Enfim. Então, isso aí é bem importante mesmo. Pessoal, essa casa aqui, até a estrutura dentro dela mudou. Olha que legal. Tá? Aqui a chaminé também. Ela ficou no centro, né? Essa aqui, a chaminé já ficou em um outro cantinho. Então, teve essa diferença. Olha aqui também. Tá? No telhadinho. Aqui tem um telhadinho saltado. Legal. Tem mais variedade do que eu pensava que teria. Ó o telhado aqui também. Tem uma janelinha lateral. Aqui é outra dinâmica. Legal ver isso aí, né? Bom, o pessoal tá se mudando. Vamos ver aqui, ó. Quem tá se mudando? Nessa casa aqui, ó. A família está se mudando para uma casa. Vamos ver se eles vão vir pra casa aqui. Pegar as mudanças deles. Ou como vai ser pra sumir essa tendinha daqui. Quero ver se eles desmontam. Nunca fiquei atento nisso aí. Ó, veio. Só desmontou. Tá? Só sumiu ali a tendinha. Então, está aqui na sua nova casa. É, tem duas casas que o pessoal não tá plantando nada no terreno deles ainda. Mas, enfim. Cada um sabe o que faz aí com a sua vida, né? Pessoal, enquanto tudo aqui acontece, mais algumas coisinhas que nós podemos ver aqui na nossa interface. Bom, aqui então a gente pode esconder o mapinha. Beleza? Aqui, o menuzinho. Aqui, o menuzinho. Depois, o world map. Isso aqui, pessoal, vai ser interessante pra depois fazermos comércio, tá? Por enquanto, nós não temos trading post, não temos região de comércio e nem docas, né? Então, não serve pra muita coisa pra gente. Mais uma casa feita ali, legal. E aqui nós temos também as informações que a gente pode mostrar. Se eu clico aqui em workers, quando eu seleciono o edifício, tá marcando aonde eles estão trabalhando, tá? Se eu desclicar aqui, por exemplo, eu já não vou mostrar mais aonde eles estão. Da mesma forma, residentes, se eu tirar aqui, já não vai mostrar mais. Então, acho que é importante deixar marcado, né? Até porque só vai mostrar pra gente quando a gente clicar em cima. E os fields talvez seja também, por exemplo, se tivesse um campo aqui de plantação, ia mostrar também qual que tá linkado. A mesma forma cada um deles. Problemas também. Enfim, acho que é bom deixar tudo mostrando aqui pra gente, tá? Não vejo por que não mostrar, talvez, pelo menos agora, no início aqui do jogo. E depois, pra gente poder ir pro centro aqui da nossa cidade. Podemos esconder isso aqui. E agora, nós podemos, inclusive, pessoal, copiar edifícios. Eu cliquei aqui, ele vai copiar. Não vai copiar do setup que eu deixei, mas copiou a raiz dele. Tá? Então, isso aqui é legal se você tá querendo construir uma região um pouco maior aí. Enfim, deixa eu cancelar isso aqui. Botão direito do mouse, cancela. E agora, as casas que nós temos. Olha só o tanto de construção que nós temos, tá? Questão de casas, questão de água, produção. Depois aqui para comércio e transporte. Região do governo. Depois aqui nós temos um pouco de decoração. Educação. Saúde. Ainda estão trabalhando nisso. E também religião. Temos isso aqui. Enfim, conforme a série for avançando, nós vamos trabalhar um pouco de cada dessas coisas. E olha só, temos aqui um pessoal trabalhando com abelhas. Uma piada bem bacana aqui para ele, né? Bom, o que mais nós temos aqui na nossa interface? As missõezinhas. A ordem de construção que nós temos. As velocidades que podemos escolher. Essa é o máximo aqui. Aqui temos, então, o mês que nós estamos. O ano. O acampamento, né? Começou esse ano. Nossa colônia aqui. Aqui nós podemos ver um pouco mais as informações da nossa população. 18 adultos, 9 homens e 9 mulheres. E o restante, então, é criança, né? O restante da nossa população é criança. Ou seja, por esses dados aqui, 9 são crianças. Então, cada casa tem uma criança. Vamos ver. Tem duas casas sem. Então, na teoria, tem duas casas com duas crianças, que são essas duas aqui. Isso mesmo. E o que mais que nós temos de informação? Aqui, informação econômica para a gente. Quanto que nós temos de cada recurso? Argila infinita, água potável, ali depois madeira, ferro, as toras. Enfim, cada um dos recursos ali. Depois a gente pode entrar em um pouco mais nessa parte de economia. Se você clicar ali também, você consegue ver cada um deles. Enfim, e aqui na parte população, as duas informações que você também consegue clicando. Se você clicar aqui na cidade, população ou então economia. Você escolhe aonde você vai querer ter acesso a essas informações. E aparentemente, essas são as únicas UIs que a gente tem acesso. E é isso, pessoal. O jogo é bem simplesinho na sua interface. Agora é só ir construindo as coisas com o tempo. Ainda faltam mais duas casinhas. Eu quero terminar o episódio de hoje com essas casinhas feitas. Então, bora lá. Muito bem, pessoal. Estamos terminando aqui. Olha só a nossa vilinha. Tá encerrada a nossa primeira vila. Então, esses são os passos iniciais de quando você começar qualquer mapa aqui nesse jogo. Escolha um local perto de madeira, perto de água. Daqui a pouco já entendemos o porquê perto de água, mas a gente sabe, né? Toda civilização precisa de água. Enfim. E também, já construir as nove casinhas. Deixar do seu estilo, do seu jeito. Tá? Não precisa ser um padrãozinho. Esse que é o legal do jogo. Aqui ficou até bem diferentão. Mas aqui, né? Por exemplo, pra quem tem toques, aqui tá uma loucura. Legal você colocar, por exemplo, aqui o poço de argila próximo de onde você vai construir as suas casas. Pra evitar o transporte desnecessário. Depois você pode até destruir isso aqui e construir em outro local. Mas é bacana você colocar aqui, tá? Pelo menos isso facilita as obras naquela região. Igual, por exemplo, aqui hoje em dia, quando o pessoal quer bater cimento, né? Bater massa. Eles batem massa em frente de casa. O perto da obra. Eles não vão lá não sei na onde trazer. Não, tá? Então, isso aqui é como se fosse bater massa. Então, deixar perto das suas casas faz mais sentido, tá? Ou pelo menos de onde estão as suas obras. Depois a gente pode tirar isso aqui e deixar em um local mais industrial, por assim dizer. Bom, já passou pra gente uma outra missão que acabou de sumir. Não sei porquê. Mas, enfim. A nossa outra missão era pra fazer Thatchery. Isso aí eu vou deixar pra fazer com vocês no nosso próximo episódio. Acho que essa era a principal diquinha que eu queria deixar aí pra vocês, tá? Depois, quem sabe, a gente pode até mudar de casa o nosso prefeito. Deixar perto da prefeitura. Deixar o pessoal que trabalha aqui. E quem sabe até colocar mais uma casinha ou duas, três casas aqui. Para o pessoal que mora, né? Que vai trabalhar aqui, tá? Enfim. Vamos trabalhar com isso aí. Fazer a vilinha do pessoal que trabalha na marcenaria. Vamos construir depois outra casinha aqui e tal. Mas agora, por enquanto, cada um mora onde quer. E depois a gente vai trabalhando isso aí, tá pessoal? Bom, curtiram o joguinho? Comenta aí pra gente. Pra que a gente possa trazer episódios com mais frequência. Mais velocidade. Mas enfim, vai depender do feedback de vocês. Pra sabermos de quanto em quanto tempo que vamos estar trazendo um episódio novo, tá? Deixe seu gostei. É importante. Você pode participar conosco lá no Discord, Instagram. Todos os links estão lá na descrição. É isso, pessoal. Nos vemos no nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui.